Estou aqui com um fininho novo iPhone iPhone 5 Aqui nos Estados Unidos Ele está instalando as coisas dele Mas eu descobri um negócio interessante Andando com ele por aí Que a Siri aceita Obviamente quando você pede Para levar você a algum lugar Você fala em inglês E ela mostra no mapa Só que eu achei um detalhe bem interessante Aqui testando Colocando em português Quer ver? Take me to a Footlocker O Wi-Fi do hotel não é dos melhores Vou escolher um aqui que tem quatro estrelinhas Aí ele lança o aplicativo do Mapas O polêmico aplicativo do Mapas E aí Começa o seguinte Iniciando rota para a Footlocker Sim Siga pela rota Ela fala em português Vou colocar no carro para vocês verem como funciona Eu vou perder o Wi-Fi Mas mesmo assim vai funcionar Deixa eu tentar um outro endereço Um pouco mais distante Tentar um negócio que a Apple gosta Take me to the Apple Store I found 15 places matching Apple Store Tap the one you want directions to Interessante que o primeiro resultado é um dental group Não é a loja da Apple Como a gente poderia pensar Inclusive aqui Só para ela não parecer que está favorecendo Ela própria Na verdade quando você busca pontos de interesse Ou lojas, estabelecimentos Iniciando rota para a Apple Store Lincoln Road O inglês da nossa querida Siri Mais ou menos em português Como eu falei O Maps do iOS Ele não funciona tão bem Quando a gente procura pontos de interesse Lojas Parques E o Google Maps Sai bem melhor A gente vai testar aqui A navegação curva a curva Com coisas Falado em português Vamos ver como funciona Sem Wi-Fi Eu fiz 5 testes Nas mesmas condições Eu configurei o iPhone para português Escolhi Brasil como local E eu tive a Siri em inglês Em um lugar com Wi-Fi Tipo hotel Eu pedi o endereço para a Siri Ou então depois eu digitei no iPhone 5 Tracei a rota E fui para o carro Onde não tinha conexão Não tinha Wi-Fi Nem nada E aí vieram as instruções em PT-BR O GPS funcionou perfeitamente Enquanto eu estive na rota E quando eu saí do caminho Ele não conseguiu retraçar Porque é preciso de alguma conexão Teve uma vez até que eu parei No McDonald's do lado No sinal Peguei a conexão de novo E consegui retraçar Mas normalmente Quando você tem só o GPS Não funciona Mas de qualquer forma Quando eu não tinha conexão Só foi eu voltar de novo Para a rota traçada originalmente Que ele continuou seguindo Sem problemas Em 250 metros Mantenha-se à direita Para I-195 Oeste O mapa da Apple É bastante criticado Mas ele tem um negócio legal Que ele é bastante legível Tem alguns detalhes de interface Que são bem interessantes Tipo o símbolo exato Da rodovia interestadual Lá nos Estados Unidos Em vez de simplesmente o nome Além do posicionamento De umas plaquinhas Que ficam sobre as ruas O que é bem mais fácil Para ler e se localizar No meio do trânsito A visão de satélite Os pontos de interesse Por exemplo Ainda são bem inferiores E não há um street view Do Google Mas para navegação curva-curva Pelo menos nos Estados Unidos Ele teve um desempenho Bem acima das expectativas Por todas as coisas ruins Que a gente leu por ali Em inglês A navegação curva-curva É feita pela voz da Sirian Um pouco mais natural Que essa brasileira Que você percebe Lembra um pouco A do Google Translate Ela fala relativamente pouco Não repete as instruções Como outras GPS Mas o mais curioso É que ela fala os nomes de inglês Como se estivesse lendo algo em português A 42nd Street Vira 42nd Street Por aí vai Em duas rodas que eu fiz Eu resolvi confiar cegamente no Maps E foi o caminho só ouvindo as instruções O legal é que quando eu ligava o cabo USB No som do carro A Siri se virava bem Diminuindo o volume das músicas Para dar as orientações Em 500 metros Mantenha-se à esquerda Para Miami Avenue Em 250 metros Vira à esquerda Em norte-oeste Norte-Viver Drive E é isso Então descobrimos duas coisas bem interessantes O iOS Mapas é bem melhor nos Estados Unidos E pode ser uma mão na roda Para os amigos bombeiros Com navegação curva-curva em português E depois de falar japonês Chinês, coreano, alemão Inglês, francês, italiano e espanhol É natural de se esperar Que a assistente de voz do iPhone Fale a nossa língua em breve E no Brasil, de preferência Em 100 metros Chegada ao seu destino E no Brasil Norte-oeste Passando a barra Tricham